Decorações Doro, preste atenção nesse tapete aqui, Sidney. Tapete de couro de boi, formato de pele natural serigrafado. Rapaz, parece couro de jaguatirica, hein? Cortinas, vários modelos, tamanhos... Cortinas prontas e por encomenda. As cortinas prontas com qualidade de cortina por encomenda. Não esquecendo de persiana rolô, persiana vertical, cortina romana, todos com fabricação e qualidade de decorações doro. Ah, grande novidade, decorações doro, olha só, papel de parede, Sidney. Papel de parede coleção 2014, top de linha, tudo vinílico, podendo ser limpo, qualidade e preço imbatível. Preste atenção, é o menor preço do mercado. Vilaça? 465. Tem um telefone, pode ligar também. 3921 5260. Estacionamento aqui em frente à loja, vem, Sidney. Grátis para clientes de decorações doro. E sua tradição é isso, é decorações doro.